É Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Ele sabe como que faz É Henrique de Ferraz, porra Atura, caralho A Folijinha barulhando em todas as favelas Então vamos barulhar, vamos bagunçar Essas piranha no bailão Pita, é o metralha dos bailes Sou modelão Bunda começa a jogar Bunda que desce no chão Bate com força, canto cano Toda essa piranha Bate com força, canto cano Toda essa piranha A fada tapa na cara Henrique dá no bundão Rafa dá tapa na cara, Henrique dá no bodão Solta a porra 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 Vai, trava com força no chão Vai, trava com força no chão Vai, trava com força no chão Nós só não tapa Vai, trava com força no chão Vai, trava com força no chão Nós só não tapa Vai, trava com força no chão Vai, trava com força no chão Vai, trava com força no chão Nós só não tapa Intimo como, barulento, mandelam ação Bagulho como? É cem porcento, mandelam é putaria É Henrique de Ferraz então toma putaria todo dia Aê, faz a posição e vem, lá vai tá pau Faz a posição e vem, lá vai tá pau Faz a posição e vem, lá vai tá pau Faz a posição e vem, lá vai tá pau É Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Ele sabe como que faz É Henrique de Ferraz, porra Atura, caralho Eita, a metade dos baile Só modelão